Pois é, meus prezados, estamos consternados com a notícia, com o passamento de nossa confreira, doutora Laís, do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rey. Ela nos deixa imensas saudades, cumpridora fiel de suas obrigações. Ela era importantíssima aqui dentro da Irmandade de São Francisco de Assis, a Ordem Terceira. Também muito importante foi a sua atuação junto ao Memorial Tancredo Neves, de quem dependia todo sucesso. E muitas outras atividades filantrópicas, ela desenvolveu aqui na cidade de São João del Rey. Por essa razão, eu acho que nós só podemos sentir imensa saudade. E queremos aqui mostrar, revelar a nossa admiração por essa mulher sanjuanense. Sanjuanense de coração, porque na realidade ela era paraibana. E deixa imensa saudade nos nossos corações. Claro que ela deixa a família toda também consternada. O doutor Euclides Garcia de Lima, doutor Tidinho, grande pediatra de São João del Rey, fica só, mas certamente que vai se fazer bem acompanhar a partir de agora, de seu filho, o desembargador doutor Rogério.